Jovens, jovens, como é que tá, hein? Ó, vou abrir um novo quadro aqui nesse canal, que é Dicas Rápidas, tá? E a dica rápida de hoje é do WhatsApp, tá? Pra quem fica aí armazenando rios, mundos e fundos no seu WhatsApp e também deixando os seus arquivos de mídia aparecer na galeria, tá? Então, hoje nós vamos fazer com que o aplicativo esconda os arquivos de mídia da galeria e também não baixe as coisas sozinho, beleza? Então vamos lá, o videozinho vai ser rápido, é Dicas Rápidas, tá? Não preciso nem pedir o like, você já sabe que a coisa aqui é que funciona assim, tá? Quem é inscrito no canal, mantém a inscrição, dá o like, compartilha e vamos lá. Quem não é inscrito, se inscreve, tá? Então vamos lá. Você vai abrir seu WhatsApp aqui, ó, certo? E aqui no seu WhatsApp, você vai abrir aqui em cima, tá? E vai vir em Configurações. Aqui em Configurações, você vai vir em Privacidade, tá? Aqui, ó, você vai ver esses três, essas três opções aqui, ó, fotos de perfil, tá? Quem pode ver a foto de perfil, isso aqui é pra privacidade. Muita gente reconhece as pessoas pelas fotos de perfil, tá? Então você coloca aqui, ó, vou colocar aqui meus contatos, tá? Vai aparecer ali, beleza? Marcou, vai aparecer os seus contatos ali e tals. Então tá, você marcou os seus contatos. Então quem pode ver a sua foto de perfil é apenas os seus contatos, tá? Aqui, ó, quem pode te deixar recado, também só seus contatos. E quem pode ver os seus status, tá? Apenas meu contato, tá? Aqui, ó, você vai adicionar a sua conta ao Facebook, só que eu não quero fazer isso, tá? Beleza. Isso aqui é a primeira coisa que você vai fazer. A segunda coisa, você vai fazer o seguinte, você vai ver aqui em Dados, Armazenamento de Dados, tá? E aqui, ó, você vai ver aqui, ó, Utilizar Dados Móveis. Você vai baixar fotos, tá? Você vai desmarcar isso aqui. Utilizar o Wi-Fi, você vai desmarcar isso aqui também, tá? E dá o OK, tá? Aqui em Roaming, vai ficar do jeito que tá mesmo, beleza? Aqui, ó, você pode marcar pra usar menos dados em chamadas, tá? Ou seja, as chamadas não ficaram com vídeo muito bom se você tiver nos dados móveis, tá? Aqui em Gerenciamento de Armazenamento. Aqui vai aparecer algumas coisas, tá? Aqui você pode ativar mensagens temporárias pra você. Depois nós vamos estar conversando sobre isso aí. Vamos voltar. E aqui, ó, Conversas, tá? Aqui, ó, Visibilidade de Mídia, tá vendo? Então, o que é isso aqui? Você vai desativar pra tudo e qualquer foto que você receber e baixar no WhatsApp. Só poderá ser vista pelo WhatsApp. Ela não ficará na sua galeria, tá? Então, a partir do momento que você desmarcou isso aqui, certo? A mídia não vai aparecer mais na sua galeria, ok? E isso aqui, jovens, ajuda muito a, principalmente, você economizar a memória interna do aparelho. Então, aparelhos que tem pouca memória interna, é muito importante você estar fazendo isso aqui, tá? Bom, é isso o que eu acho pertinente pra estar mostrando. É isso aí, tá? A questão do, do, verificação de duas etapas eu já falei, tá? Então, é isso aí, beleza? Bom, jovens, então é isso. Dica rápida sobre o WhatsApp, tá? Eu vou fazer mais vídeos assim de dicas rápidas. E é isso aí. Quem gostou, dá o like e inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.